Quem não tá... Olha só, tá vindo na nossa manifestação, a gente ampliou, e até tem gente que tá com nojinho, né? Ai, vocês chamaram gente de esquerda pra chamar na manifestação, tem gente do PSB, tem gente do PSB... É que a gente chamou, eles vieram e são bem-vindos. E são 100% bem-vindos, porque no impeachment você precisa do voto de todo mundo, você precisa do voto do cara de esquerda, você precisa do voto do cara de centro... E outro, que valida uma decisão de uma população, ela é integrada na manifestação, não só uma parcela. Cara, Churchill sentou com o Stalin, eu não vou sentar com a Tabata Amaral? Pelo amor de Deus. Pô, que comparação ruim, a Tabata é... É isso, né? Como assim? É mais excelente. É que ficou meio... Eu sei que você não quis dizer isso. Não, porque eu tô falando o seguinte, se Churchill sentou com o Stalin, por que eu não vou sentar com a Tabata Amaral que não chega nem perto do Stalin? Sim, eu sei que você quis dizer isso, mas ficou meio cagado. Ficou meio parecendo que a Tabata, sabe, tentou matar o Trotsky, o negócio do cara. Tudo pelo contrário, o elogio. A Tabata é uma deputada aqui que é de esquerda, mas que eu acho exemplar, meu. Também acho, boa. Mano, se a gente tivesse um debate de mais Tabata, assim, sim, é ruim eu falar isso, porque pra elas, pras esquerdas vão falar, tá vendo? O que falando bem de você. Tá vendo? Mas enfim, mas é uma pessoa decente, bem intencionada e tal. É melhor discordar da Tabata do que o Eduardo Bolsonaro, irmão. Que acha que não tem déficit na reforma da Previdência, sabe? Tipo, o nível é... Que é um crime do outro, que é um cara mal intencionado. Mas eu tô falando tudo isso por quê? A gente chamou pra manifestação, pra fazer o impeachment, né? Pra tá todo mundo junto, tal. Aí tem gente com nojinho, não sei o quê. Ah, a gente chamou esquerda, não sei o quê. Engraçado que essa mesma galera que diz, ah, nojinho, não sei o quê, não vê problema quando o Bolsonaro fez aliança com o PT pra nomear o PGR. Pra eleger o Pacheco, presidente do Senado. Pra sancionar o juiz de garantia do Freixo. Porra, o Freixo é o cara que eu vou lá, sento e tomo cerveja. Cara, gente boa. Só que eu não vou sancionar um projeto do Freixo, entendeu? Então eu tenho um discurso de emergência ideológica grande demais com ele pra isso. Muito menos a criação de um outro juiz que paralisa todos os processos do país inteiro. Xadrez 4D. É, 4D. E a melhor parte do xadrez 4D foi ontem o tweet do Constantino falando que agora a... Como é que foi? A rainha quadridimensional deu um checkmate no Bolsonaro. Então, o próprio gado bolsonarista, depois que o Bolsonaro... Agora tá difícil, agora tá difícil. Cara, posso falar? É uma coisa que eu costumo falar. Agora sim, agora nem que em fim de golpe já não tem mais como... O cara que é gado, gado. O cara tá todo cagado, gado tá todo cagado. Essa é a realidade. O Bolsonaro, ele só liga pra ele, pra família dele, pros filhos dele. Ele deixou a Sara Winter se fuder, deixou o Daniel Silveira se fuder, tá deixando o Alan do Santos se fuder. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Todo mundo se fuder, vai apodrecer na cadeia. 20 anos, achando, ia lá, mito, não sei o quê, o cara é foda, vou defender ele, vou aqui atacar o Supremo em nome do mito. Você que pensa. Você que pensa. Não, vai... Mas o Brasil, o cara mata, há 5 anos ele tá saindo. É, mas México Supremo... Então o cara vai ficar lá, vai entregar a porra do raio lá do... Do Zé Trovão. Do Zé Trovão. Do Zé Trovão, eu acabei de falar. Nossa, o Guim, ele tá... Tá, é, a fumaça que eu tô jogando nele ali, é. Do Zé Trovão, é, porque você não precisa porra que essa fumaça na minha cara. Do Zé Trovão, e aí tudo pra blindar a família dele, os filhos dele, e os caras ainda não se tocam, e tem gente que ainda não se tocou. Imagina o Zé Trovão, o que tá passando na cabeça dele agora? Não, é... Não, cara, mano, cara, teve um cara, tiveram três caras que eles estavam... Eu só penso, eu só penso, agora é o momento de dar risada, é o momento de dar risada aqui, porque eu só penso no Daniel Silveira murchando na cadeia, assim, porque ele tá tipo, hiper marombado, chega de bombas e o caralho, aí, mano, na cadeia ele não tá conseguindo puxar os pés, tá? Ele deve estar aqui podendo comer direito.